Salve Crafters! Beleza? No PVP do Minecraft, qualquer coisa que possa nos dar uma vantagem é bem aceita, visto que as mecânicas para iniciarmos a modalidade são bem rasas, o que faz com que basicamente qualquer jogador com um bom treino fica nivelado com os outros. Porém, e se tivesse como conseguir uma vantagem só modificando a textura do jogo? Pois é, realmente temos como, e por isso hoje vamos te falar das melhores texturas para o PVP. Então já vai deixando seu like, se arruma na cadeira e vem que a prota te mostra! Por que modificar texturas? Essa com certeza deve ser a pergunta mais feita quando falamos do PVP do jogo. Mas por que todo mundo usa uma textura diferente da original do jogo? Realmente faz tanta diferença? Pois bem, quando mudamos as texturas originais para o PVP, buscamos três coisas. Uma melhor visibilidade dos itens e da tela do jogo, e além disso também queremos ter um melhor FPS para aguentar as partidas frenéticas, sem dar nenhuma travada. Para que a textura seja realmente boa, precisamos atender todos esses requisitos, e as que trouxemos para vocês hoje com certeza atendem eles perfeitamente. Sem mais delongas, vamos falar das melhores texturas que você pode baixar hoje para melhorar a sua performance no PVP. Anikawa V2 Para começar bem, vamos falar de uma textura que além de muito bonita, ainda ajuda um pouco no FPS e diminui a quantidade de partículas desnecessárias. A Anikawa é uma textura que troca todos os blocos do jogo por versões minimalistas, e com uma paleta de cor mais amigável aos nossos olhos. Fora isso, também tem uma modificação nas espadas, para que fiquem um pouco menores. Assim, melhorando bastante a visibilidade da tela durante as partidas. Além disso, temos a redução do fogo na tela, quando estamos pegando fogo. Dessa maneira, aquela agonia de não conseguir ver nada diminui consideravelmente. Se você está acostumado com texturas de PVP, com certeza já notou outro detalhe presente aqui. Temos a mudança da mira do jogo para um círculo, ao invés de uma cruz, que nem o original. As mudanças na HUD do jogo não são imensas, mas já são o suficiente para termos uma melhor visibilidade dos itens e do ambiente à nossa volta. Crystal Heart. Se você está procurando uma textura com toque mais medieval e focada nos itens de diamante, você com certeza vai adorar a Crystal Heart. Esse pack tem uma das texturas de bloco mais bonitas, devido ao fato de todos os shadings dele terem sido feitos à mão, o que por si só já é algo surreal. Já imaginou botar cada sombrinha individualmente? Isso sim é absurdo, mas calma que não para por aí. A interface do jogo também foi modificada para termos uma melhor visibilidade dos itens na hotbar. Isso foi alcançado trocando os slots quadrados por círculos, o que já dá uma ajudada, não é mesmo? Shunt V Finale. Não podemos deixar de fora da lista o último texture pack da série Shunt, esse que criou a textura da espada que nós tanto conhecemos e amamos. Ele pode não ser um dos melhores nos quesitos de trocar todas as texturas do jogo, pois são poucas as modificações. Porém, as que encontramos nos mapas de Bad Wars e Sky Wars são as que mais foram alteradas. Os blocos nessa textura tem um design minimalista, o que facilita que encontremos outros jogadores no mapa. Fora isso, a UI também foi modificada, adicionando um gradiente na hotbar e no inventário do jogador. As partículas também são outro ponto forte dessa textura, pois foram reduzidas de tamanho e foram feitas de forma que os críticos e efeitos de Sharpness ficaram ainda mais evidentes, com esse tom de vermelho adicionado. Com tudo isso, esse pack, mesmo após anos de seu lançamento, continua sendo uma escolha sólida para servidores de Sky Wars. Deep Sky. Se o último pack tinha um design minimalista, o que vamos mostrar agora é o exato oposto. O Deep Sky talvez seja a textura mais pesada que iremos mostrar hoje, pois ao invés da resolução de 16x16 que estamos acostumados, ela trabalha com 128x128, o que dá uma maior qualidade às texturas, porém reduz levemente o FPS. Os jogadores de UHG com certeza já ouviram falar dela, pois todos os grandes jogadores desse minigame já passaram um bom tempo usando essa textura. E pra falar a verdade, parece que quando você bota ela, os combos saem de maneira bem mais fácil. Com quase nenhuma customização dos blocos, esse texture pack busca inovar com a modificação da UI. É essa que tem uma opacidade de apenas 10%, o que faz com que o jogador consiga ver pra fora do inventário como se estivesse sem ele aberto. Pra adicionar um pouco mais de detalhe, o pack também tem novas texturas para os itens de PVP, como maçãs douradas, espadas e varas de pesca, o que adiciona ainda mais caráter a ela. Dark Pixels Se você quer uma textura para aumentar bastante o seu FPS, trouxemos uma das melhores para esse trabalho. Dark Pixels é uma textura 8x8, o que faz com que sua renderização consuma menos do computador. Por isso indicamos ela caso você esteja sofrendo com FPS em servidores um pouco mais pesados, como Hypixel e Hive MC. Quanto às texturas, elas se mantêm parecidas com a Vanilla, com pequenas alterações ao estilo dos blocos originais, o que faz desse pack uma escolha perfeita para jogadores que só querem aumentar o FPS. Esse texture pack, como todos os outros da lista, também reduz as partículas, e deixa elas estilizadas para melhor observação durante o PVP. Dante Dark Red Revamp Já que falamos de diversas texturas que continham foco nas armas e armaduras de diamante, que tal trocarmos as cores delas para vermelho? O Dante é uma texture pack de 16x16 que usa o vermelho em todos os itens de diamante, além de várias de pesca, arcos e pérolas do fim. Pra galera que queria uma textura vermelha, essa é a melhor pedida. Tem do céu da noite com nuvens e efeitos vermelhos, e até uma nova trilha para as flechas lançadas pelo arco. Tudo no maior estilo carmesim. Por hoje é só pessoal, um grande abraço e nos vemos na próxima. Falou!